Então galera, hoje eu venho com um assunto um pouco mais polêmico, né? Será que hoje em dia é mais barato comprar quadrinhos do que antigamente? Em alguns casos sim, tá? Aqui a gente tem esse aqui, o Batman Preto e Branco. Esse aqui, quando foi lançado, foi a R$3,90, tá? Esse aqui em R$98,00. Aí foram quatro edições de mais ou menos, são 48 páginas mais ou menos, né? Mais algumas propagandas aqui no meio, né? A R$13,90 cada dá um pouco menos de R$16,00, pra assim dizer, tá? E hoje em dia você tem a opção de comprar por R$16,00, R$15,00, entendeu? Encadernados que vem com mais ou menos essa quantidade de páginas aqui, ó. Você tem 188 páginas nesse encadernado aqui do Lanterna Verde. Aí era dos Lanternas Vermelhos, tá? É um encadernado que já vem com capa dura, com papel WC também, né? No caso aqui também vinha. Nesse aqui. Mas muitos vinha até, custavam R$13,90 e vinha com papel jornal, entendeu? Então você pagava um preço alto, na época, né? E hoje em dia você tem a opção de comprar algo mais barato. Não é sempre, tipo, se você comprar uma coleção aqui da Salvat ou da Eagle Moss, né? Acaba saindo um pouco. Acaba saindo um pouco mais caro, entendeu? Meio que hoje em dia esses preços já cresceram junto. Mas alguns encadernados que você tem como comprar na internet, como esse aqui do Shazam também. Aqui, ele tem aqui, ó, 212 páginas. Isso aqui você encontra aí, eu já vi, isso aqui é R$13,00 em sites. Entendeu? Tem época que cai em promoção, ou o Thor, o Deus Trovão, a bomba divina também. Você consegue comprar encadernados desses mais finos, por um preço bem mais em conta. É claro, você vai pegar aqui, aqui eu tenho a minissérie do Lobo. Do Lobo foi a R$13,90, né? Foi lançado esse aqui. Hein? Eu vou botar aqui. No caso do Lobo, hoje em dia ela tá R$45,00, né? Tá bem mais cara. Mas meio que acompanhou o preço. Então hoje em dia você tem muito mais fácil acesso a quadrinhos do que você tinha antigamente. Talvez por isso tenha aumentado muito o número de colecionadores. E apesar do capa dura ser uma polêmica aí, tinha um preço caro. Se você comparar com o que era antigamente, não tô comparando o formatinho. O formatinho, ele tinha um preço mais em conta. Mas assim, as de formato americano eram bem caras pra época. Então fica aí a dica, comente aí o que você achou. E se você concorda, discorda. E aí E aí Obrigado.